Música 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 Pois é pessoal, isso aqui está tremendo pra caramba porque a gente está no ferry boat indo de Salvador para Barra Grande Essa é a Cybele, a minha Cicerone aqui na Bahia. Cybele, conta o que nos espera lá em Barra Grande? Então, a gente está pegando o ferry boat de Salvador, bom despacho De lá a gente vai pegar a estrada mais umas duas horas até a Barra de Camamu De Camamu a gente vai pegar uma lancha e de lá retornar pra pousada. Então tá, vamos lá, vamos ver o que que Barra Grande tem pra gente. Música 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 Finalmente Pousada Barra Grande Agora é hora de descansar porque o dia foi inteiro de viagem entre Rio e Barra Grande Falou Música Depois de 15 horas de viagem, valeu a pena Isso aqui é fantástico Vou dar uma olhadinha agora no que que está esperando Música Carecas e branquelos que nem eu Cuidem-se, eu não trouxe chapéu Então aqui ó, chinelinho Música 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 Aqui é o seu Gabiraba, ele tem muitas histórias pra contar aqui da Península do Maraú É uma península maravilhosa com bastante área de praia mais de 50km de praia aqui tudo nativo, muito coqueiral forma as piscinas naturais de coragem de recifes né, com bastante peixes coloridos Essa aqui chega a ter quantos metros de profundidade? Olha, a parte mais profunda chega a dar 5 metros Isso aqui é a costa do Dendê, né Final da costa do Dendê Música 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 A gente tá aqui na praia do Kassange, é isso? Praia do Kassange, essa praia tem mais de 10 km de praia, super deserta você vê que não tem nenhum, a não ser um pescador que a gente encontra por aqui Isso aqui são frutos de cactos, nós temos aqui Frutos de cactos? Saboroso, dá um sabor próximo ao kiwi Como é que se come isso? É só abrir aqui assim apertando, ó Gostosinho Música 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 Dia mais férias da viagem Agora termino o dia com essa paisagem maravilhosa e amanhã me mando pra Salvador de novo Alô! Música 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 Música